Começar a correria pra proteger a horta. Simbora que a gente! Nossa, mas tá ficando muito bom! Tudo preso com o grampinho, relando mesmo nas alfaces. Não sei! Isso aí! Olha lá gente! Música 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 Gente, o vento tá tanto aqui que a gente tá reforçando todos, ó, colocando mais perto. Tava de dois em dois, agora a gente tá diminuindo o espaço, porque tá ventando muito. Olha lá, ó. Daí eles vão levantando, vocês viram? Música Agora estão cobrindo as que estão a ponto de colheita, né? Música 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 Ó, dobra até na mão. Ó lá. A gasolina dos caboclo. Agora até esquentou um pouquinho, arranquei a touca. Mas o pessoal ainda tá lá. Pra vocês verem como a gente cobre mesmo, que não é só falácia. E vamos lá, vamos terminar de cobrir e vamos ver como que vai ser essa noite. Tomara que não gie muito mesmo, igual eu tô falando. Aí ó, mais horta coberta. Ó, nessa horta aqui de baixo, que nesse talhão, tem muita salsa pra lá. Salsa aqui. Essa salsa provavelmente eles vão cobrir se der tempo, mas se não a salsa não é tão afetada. Então ainda ela é bem resistente. Ainda falta cobrir aquele canteiro chicória. Mais um lá. E as pequenininhas lá embaixo, essas que estão plantadas aqui e aquelas lá de baixo, não serão cobertas. Por que as pequenininhas não serão cobertas? Porque elas acabaram de ir pra terra. São mudas novas ainda. Principalmente as de almeirão, por exemplo. E elas são mais resistentes, olha pra vocês verem, do que as maiores. Mas por quê? Porque elas ainda estão ali muito novinhas. Então se houver uma queima das folhas, o que provavelmente vai acontecer sim, elas sentem. Mas como essas folhas ainda são pequenas e são novinhas, as folhas mais velhas morreram e as novinhas ainda vão continuar a se desenvolver. Então não queima o pé inteiro, só queima as folhas maiores, as folhas de fora. Então tá tudo bem, elas ainda podem atrasar aí uns dois dias no crescimento, mas elas se recuperam, elas voltam ao normal. Agora as grandes, ou as que estão em ponto de colheita, aí não dá pra brincar não. Aí tem que tampar sim. Oi galera, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não conhece nosso canal, a gente é aqui do norte do Paraná. E esses dias aqui, pro sul do Brasil, tá marcando aí uns alertas de possibilidade de geada. Então começou hoje, dia 18 de maio. E a gente protegeu aqui, mostramos aí em um vídeo como que a gente protege a horta. É bem simples mesmo. E eu aconselho pra quem trabalha com folha, igual a gente aqui, que faça esse tipo de cobertura. Dos métodos que a gente testou aqui, ainda vem testando, dá uma olhada lá no fundo. Tem alguns alfaces sem cobrir. Isso aqui funciona, tá pessoal? Até 2 graus negativos aí, a gente já salvou a plantação toda com isso. Teve mínimos danos aí. E é bem simples de fazer. Mas enfim, aqui eu tô pra falar o que que deu aqui, o que que rolou, como é que foi a geada. Deu um trabalhinho aqui à noite, que esses TNT aqui, como a gente mostrou, tem uns ganchinhos aqui, ó. Na lateral prendendo, dá pra ver aí puxadinho o pano ali. E esses ganchinhos aí, eles ficaram soltando, porque ventou bastante ali a partir das 2 da manhã. Daí deu uma canseirinha na gente pra poder manter isso aí. Tem algumas verduras que a gente não cobre, ó. O almeirão mesmo, até 2 graus negativos aqui, a gente não teve problema com ele. Então eu não vi por que cobrir. E as mudinhas novas, igual essa que eu vou mostrar agora, também não cobrimos aqui. Olha o tamanho dessas mudas. E aqui eu não vejo necessidade de cobrir, porque eu já tive experiência aqui, como eu disse pra vocês, de até 2 graus negativos. Se vier pior, aí já vai ser uma novidade pra gente. Mas até então, não foi... Claro, queimou um pouquinho. A planta sofreu um pouco com a geada, mas a gente não perdeu produção, nada que atrapalhou ali o desenvolvimento da planta. Esse método do TNT, a gente já fez um vídeo, como eu falei, é muito interessante. Isso aqui, as mudas mais velhas, as plantas mais velhas, a partir desse tamanho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Opa, peguei logo o lugar que tem um ganchinho. Ó, a partir disso aqui, eu recomendo que vocês cubram, tá legal, gente? Esse alface aqui tem quase 20 dias, aí é interessante cobrir. Olha lá, gente, o almeirão tá todo aqui descoberto, coisa mais linda. Esse aqui já tá quase na fase da colheita. A gente começa a colher ele bem novinho, coloca duas unidades ali no pacote e fica show de bola. E o restante da horta a gente vai cobrindo normalmente. Ali embaixo, ó, mais muda novinha. Vamos lá perto. Que não precisou ser coberta. Mais um cantinho, tudo beleza. É, meu povo, a geada veio. Uma parte que, ó, como o TNT tá duro, ó. Uma parte que descobriu, ó, o TNT saiu o ganchinho. Ó, pegou geada em todo o alface. Esse daqui, esse alface aqui, já vai ficar pretinho. Viu? Ó, olha. Gelo, gelo mesmo, ó. E a clorfo que o TNT cobre, olha lá, não fala? Olha que denso, não rela nada, nada, nada. Tá intacto. No máximo úmido. Grama congelada. E faz dois dias que a horta tá coberta. Ainda bem que a gente não descobriu de ontem pra hoje, que a gente não tava esperando. E, Gio, ó, muito gelinho. Vocês tão vendo? Vou pegar um aqui. Ai, tá um gelo. Ó. Vamos ver aqui o almeirão que a gente não cobriu. Mas não tem problema, o almeirão não estraga. Ó, vocês tão vendo? Mas beleza, o almeirão, graças a Deus, é bem resistente. Então não tem problema. Vamos ver aqueles alfacinhos ali, que ainda tão novinhos. Ah, aqui não geou. Aqui no máximo tá molhadinho, o mato deve ter protegido. É, o mato aqui protegeu. Ó, mas olha essa parte aqui. Lá pra cima também. O TNT protegeu. Vou lá mostrar pra vocês. Não sei se vocês estão vendo os brilhos em cima do TNT, ó. O TNT congeladinho. Ó, tem lugar que tá duro. Aqui formou uma crosta de gelo. Olha. Tudo gelinho. Ó. Viu? Vou tirar a prova real agora. Lindinhos. Salvos. Show, né, gente? Show. Intactos. Ó, nem molhados estão esses daqui. Bem pouquinho. Ai, muito bom. Aí hoje provavelmente a gente já vai arrancar todos os TNTs. Não, que loucura. A gente não esperava essa geada de hoje. Olha aqui a grama. Morta. Ó. Roxinhos, estão vendo? Tudo congelado. A gente não esperava. A gente tava esperando a de quarta-feira, que a gente tinha falado, assim, a previsão tava marcando. E hoje, sexta-feira, amanheceu congelado. Mas ainda bem que a gente não descobriu a horta de ontem pra hoje, né? A gente ficou na dúvida, porque já fazia dois dias que ela tava coberta e sem molhar, né? Aí, deixamos coberto, graças a Deus. Tá muito frio. E aí? Tchau! Tchau! Tchau!